E quase mil casos de picadas de escorpiões já foram registrados só neste ano aqui no nosso estado. Hoje, equipes da Vigilância Ambiental e Sanitária percorreram as ruas de Sarandi para explicar aos moradores o que fazer para evitar mais acidentes. Entulho jogado pelas calçadas, em lugares assim que os escorpiões gostam de ficar. Por isso, equipes da Prefeitura percorrem em bairros da cidade onde teve registros de maior incidência do animal. Apenas neste ano, aqui em Sarandi, 11 pessoas já foram picadas pelo escorpião amarelo. O pessoal da Vigilância encontrou 20 escorpiões, o último deles, nesta casa, aqui no Jardim Novo Independência. Foi na residência onde o Fernando vive. Ele ainda tem no joelho a marca da picada. Uma dor e tanto. Quando ele veio por cima do braço do sofá, me picou e correu. Aí eu já corri direto para o médico. A maioria dos casos chegou até a unidade de pronto atendimento da cidade. Dos 11 registros, 7 adultos deram entrada na UPA. Idosos e crianças são mais susceptíveis, né? Até pela fragilidade devido à idade. E manter tudo limpo é importante, para que sustos sejam evitados. Acho muito feio. E pelo jeito o bichinho é perigoso mesmo, hein? É perigoso sim, viu gente? Não custa repetir, né? Se você for picado pelo escorpião, vá o mais rápido possível para um posto de saúde ou para um hospital. A orientação das secretarias é que você conte, inclusive, o que aconteceu, porque esses dados são usados em estatísticas e nas pesquisas para tentar combater a proliferação dos escorpiões. E aí Obrigado.